Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 136 da nossa leitura da palavra, nós vamos ler os capítulos 11 ao 13 do livro de Jó. Vamos à leitura? Capítulo 11. Primeira fala de Zofar. Por acaso, tem razão o falador? Então, Zofar, o Naamatita, tomou a palavra e disse, Será que todas essas palavras ficarão sem resposta? Por acaso, tem razão o falador? Você pensa, Jó, que o seu palavreado fará calar os homens? E quando você zomba, pensa que não haverá ninguém que o envergonhe? Pois você diz, a minha doutrina é pura e sou limpa aos olhos de Deus. Mas quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria? Pois a verdadeira sabedoria é multiforme. Saiba, portanto, que Deus permite que seja esquecida parte da sua iniquidade. Você pode desvendar os mistérios de Deus? Será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus. O que você poderá fazer? Ela é mais profunda do que o abismo. O que você poderá saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo, quem o poderá impedir? Deus conhece os homens falsos e sem esforço vê a iniquidade. Mas os tolos se tornarão sábios quando a cria de uma jumenta selvagem nascer homem. Lance para longe a iniquidade. Se você dispuser o coração e estender as mãos para Deus, se lançar para longe a iniquidade de suas mãos e não permitir que a injustiça habite em sua tenda, então você levantará o seu rosto sem mácula e estará seguro e não temerá, pois esquecerá os seus sofrimentos e só lembrará deles como de águas passadas. A sua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que haja trevas, serão como amanhã. Você se sentirá seguro porque haverá esperança, olhará ao redor e dormirá tranquilo. Você se deitará e ninguém irá atemorizá-lo e muitos procurarão obter o seu favor. Mas os olhos dos ímpios desfalecerão sem que encontrem refúgio. A única esperança deles será morrer. Capítulo 12 Resposta de Jó Eu também tenho entendimento. Então Jó respondeu Na verdade, vocês são o povo e com vocês morrerá a sabedoria, mas eu também tenho entendimento. Em nada sou inferior a vocês. Quem não sabe coisas como essas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invocava a Deus e ele me respondia. O justo e o reto são motivos de riso. No pensamento de quem está seguro, há desprezo pela desgraça. Um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. Os opressores têm paz em suas tendas e os que provocam a Deus estão seguros. O Deus deles é a sua própria força. Os animais o ensinarão. Mas pergunte agora aos animais e cada um deles o ensinará. Pergunte às aves do céu e elas lhe contarão. Ou fale com a terra e ela o instruirá. Até os peixes do mar lhe contarão. De todos estes, quem não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a vida de todos os seres vivos e o espírito de todo gênero humano. Por acaso, o ouvido não avalia as palavras, assim como o paladar prova as comidas? Com Deus estão a sabedoria e a força. Está a sabedoria com os idosos? Será que a longevidade traz o entendimento? Com Deus estão a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. O que ele derruba não pode ser reconstruído. Se ele lança alguém na prisão, ninguém a pode abrir. Se ele retém as águas, elas secam. Se ele as solta, elas devastam a terra. Com ele são a força e a sabedoria. A ele pertencem o enganado e o enganador. Ele leva os conselheiros embora descalços e faz os juízes de tolos. Solta os laços que prendem os reis e amarram uma corda em seus longos. Ele leva os sacerdotes embora descalços e transtorna os poderosos. Deixa os conselheiros sem palavras e tira o entendimento dos anciãos. Lança desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas revela coisas profundas e traz à luz a densa escuridão. Deus engrandece as nações e depois as destrói. Dispersa-as e de novo as congrega. Tira o entendimento dos chefes do povo da terra. E os faz vaguear pelos desertos sem caminhos. Nas trevas andam tateando sem terem luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Capítulo 13 Falarei ao Todo-Poderoso. Eis que os meus olhos viram tudo isso e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem eu também sei. Em nada sou inferior a vocês. Mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me diante de Deus. Vocês, porém, cobrem a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que não valem nada. Quem dera vocês ficassem completamente calados. Vocês poderiam passar por sábios. Vocês zombariam de Deus? Ouçam agora a minha defesa e prestem atenção aos argumentos dos meus lábios. Será que vão dizer perversidades em favor de Deus? Vão dizer mentiras a favor dele? Serão parciais por ele? Argumentarão a favor de Deus? Por acaso, seria bom se ele os examinasse? Ou vocês zombariam dele como zombam das pessoas? Ele certamente os repreenderá se em oculto forem parciais. A grandeza dele não os amedronta? E o terror dele não cairia sobre vocês? As máximas de vocês são provérbios de cinza. As defesas de vocês são muralhas de barro. Defenderei a minha causa diante de Deus. Calem-se diante de mim e eu falarei. Que venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a minha vida nas minhas mãos. Eis que ele me matará. Já não tenho esperança. Mesmo assim, defenderei a minha conduta diante dele. Também isto será a minha salvação. O fato de um ímpio não comparecer diante dele. Ouçam com atenção as minhas palavras. Escutem a minha exposição. Tenho já bem encaminhado a minha causa. Estou certo de que serei justificado. Ó Deus, por que me consideras teu inimigo? Quem há que possa entrar em litígio comigo? Se houver, eu fico calado e morro. Concede-me somente duas coisas, ó Deus, e assim não me esconderei de ti. Tira tua mão de cima de mim e não me amedronte o teu terror. Interpela-me e eu responderei. Ou deixa-me falar e tu responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha levada pelo vento? E perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Também prendes os meus pés com correntes. Observas todos os meus caminhos e traças limites a planta de meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome. Como a roupa que é comida pela traça. Gente, encerramos por hoje. Mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.